Meu nome é Vitor, eu tenho sete anos e eu tenho câncer. Na verdade eu sinto muito ruim ter câncer, mas é uma luta, né? Então, tem que orar pra Deus. Eu queria muito agradecer, porque se não agradecesse, eu não ia estar aqui hoje em dia. Meda não tem, porque eu não olho mais pra agulha, então é que eu... Eu olho, eu viro pro lado e fico pensando em coisas boas. Eu acho ele um herói também. Porque se hoje ninguém adoasse nosso sangue, nenhuma criança, tipo... Algumas morreram, mas se não adoasse sangue, eu não ia estar vivo as outras também. Solidário é saber que o próximo conta com você. Doar é o gesto pela vida. Você, meu irmão, tem o poder de cinco minutos devolver O sopro e o brilho de uma vida. E também uma coisa que é legal, eu queria sempre conhecer esses doadores. Eu queria dar alguma coisa assim, tipo, lembrança, porque... Se eu fosse eles, eles tivessem doença, eu ia doar também pra agradecer. Então, eu tô muito feliz por estar vivo por causa deles. O braço que você estende a um irmão é um presente. Teu sangue é um sangue de herói. Você, meu irmão, tem o dever de cada minuto devolver O sangue em um corpo e uma vida. Pedalando pela vida. Pedalando. Queria agradecer a vocês que adoraram os sangues, porque vocês são heróis de verdade. Muito obrigado. E também, no dia que eu achar, eu quero dar muitos abraços por causa disso. Vem humildemente agradecer a cada um que nos conceder Um gesto tão nobre de partilhar Você, meu irmão, tem o poder De cinco minutos devolver O sopro e o brilho de uma vida Pedalando pela 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 vida